Cadê eu? Não sei aonde vivo Só sei que vivo aonde não vivo Viver é diferente Existem pedras Para a alma cortar Dilacerar Dilacera em miúdos É horripilante Andar sem pisar Pisar sem sentir os pés É uma coisa natural Aceitável Pela lógica Às vezes Não queremos aceitar tudo que é óbvio E comum E comum Ficamos mudos O silêncio É parte integrante da É parte integrante Da demolição dos sentimentos Sentimentos ignorados Porteceiros Porteceiros Uma treva que se opõe à nossa guerra Nada tão dolorido Os parceiros Das horas fáceis Que nos Trata as feridas sem dó As críticas Faz o câncer Faz o câncer do sentimento Enraizar a alma O coração O coração não bate Apenas luta Em busca De não parar De não parar Silenciosamente Escutamos A pior das adversidades Sente a falta Do que não existe Amar o que não se faz presente Sente o cheiro Criado Criado por nossos neurônios É uma dor Tão cancerígena Dentro da nossa alma Que o remédio não cura A palavra não Satisfaz E o pior São os covardes Que nos Joga na cara Que nós Queremos nos vitimar A ciência Da falta de compreensão Tem uma formação Peculiar Há um demônio Que vem pra roubar Matar E destruir Nunca transmita sua dor A quem nunca sentiu Tão infame a dor Às vezes Encontramos irmãos Que mesmo sem sentir Essa infâmia São parceiros E compreensivos Compreensivos Onde estou? Não sei dizer Só me sinto uma pessoa De mão vazia E sem ferramentas E sem ferramentas Para trabalhar É como se minha obra Já tivesse chegado ao fim Apenas precisando Limpar o canteiro Da obra Há um versículo Bíblico Que nos fala Que devemos Honrar nossos pais Honrar nossos pais A quem interprete Conforme atrás Daqueles Daqueles que nos Gerou Gerou Nos alimentou No ventre Deu Deu O nosso alimento Através Do cordão umbilical Depois Depois de nascido Fomos amamentados Pela nossa mãe Pela nossa mãe Do bom e do melhor E do possível Foi nos dado E assim ainda dizem Que estamos a idolatrar Amar Amar é pecado Amar é pecado Amar é pecado Amar é pecado Aonde vivo? Que sociedade maquiavélica Que sociedade maquiavélica Que sociedade maquiavélica Só que é Só que o perdão É perdoável A dor É pior Se não perdoarmos Aonde vivo? Não sei Viver Viver por aparência Rir sem vontade Dizer que é tudo bem Dizer que está tudo bem Sem estar Aonde estou? Aonde estou? Deus é perfeito A obra das suas mãos É perfeita Não podemos Desobedecer Ao mestre Sabemos que devemos amar Com o seu amor Agape O amor de Deus Perdoar é preciso O dever de quem anda No caminho Da dor Da aprovação Da angústia E da falta de compreensão 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 Amar é preciso 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 é preciso. Perdoar é preciso. Perdoar é preciso. Perdoar é preciso. Sem o amor, ao próximo. Mesmo nas circunstâncias vividas, mesmo nas afrontas oferecidas, perdoar é preciso. Perdoar é preciso, porque nada deste mundo nos afasta do amor daquele que nos gerou. E do amor do nosso Deus. Perdoar é preciso. Mesmo em momentos de ataques. Lembra-se como Jesus disse, Pai, perdoa-nos, pois eles não sabem o que fazem e o que dizem. Não quero aqui, neste simples texto, dizer que sou igual a Jesus. Não. Quero dizer apenas que sem o perdão, sem o amor e sem a ressurreição da nossa vida em Cristo, jamais chegaremos lá. Jamais adentramos os portais celestiais. Porque perdoar é preciso. Perdoar é preciso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.